O que é o cardápio completo do Buterrego? Qual vai ser o cardápio completo aqui do Buterrego? O cardápio completo é amendoim de tira-grosto, caldinha de mão joaquinha com batata doce e gelado tostado. O cardápio principal é o cardápio de carne com batata rústica e chuchu no assado. Sobremesa, doce de leite com queijo de Minas e brigadeiro. Tudo serve de uma colher. Fim da Cáu de Minas e brigadeiro. O cardápio principal é sustentável. Sobremesa em지는as exigências. Oi? Não, não, não!